Não é por 20 centavos, mas esse foi o estupim. As manifestações de rua que pararam o Brasil em junho de 2013 completam agora 10 anos. Nós fizemos reportagens sobre algumas das questões de 2013, mas também dos outros protestos de rua que aconteceram no Brasil ao longo dessa década. Primeiro, nós mostramos como o movimento Passe Livre, que originou as jornadas de junho lá em 2013, segue ativo. Hoje, 72 cidades no Brasil já têm passe livre no transporte coletivo. Em outra reportagem, nós analisamos dados de pesquisa sobre o perfil dos manifestantes de vários atos de rua ao longo da década. A reportagem descobriu que nos protestos a favor do impeachment de Dilma Rousseff havia mais pessoas brancas do que nos protestos que eram contra o impeachment. Os dados também mostram que ao longo dos anos, os protestos de direita foram tendo cada vez mais pessoas que se identificavam como religiosas. E você lembra da ocupação dos estudantes em 2016, que eram contra a PEC do Teto dos Gastos e outras mudanças na política educacional do Brasil? Nós descobrimos que estudantes que ocuparam a Universidade Tecnológica Federal do Paraná em 2016 foram processados com multas de até 10 mil por pessoa e que esse processo seguia até esse ano. E você lembra dos 300 de Sarah Winter? Nós mostramos como os protestos de direita foram se radicalizando ao longo dos anos do governo Bolsonaro, até a invasão de Brasília, em 8 de janeiro deste ano. Você quer ler essas reportagens? Acesse o especial 10 anos do Brasil nas ruas no site da Agência Pública.